Posto de atendimento ao trabalhador de Mococo oferece vagas para estoquista, serralheiro, cozinheiro industrial, consultor de vendas interno, auxiliar de monitoramento de alarmes, ajudante de produção, pintor industrial, aprendiz na manutenção mecânica, mecânico a diesel, estágio em direito, secretária executiva bilingüe, coletor de lixo domiciliar lugar e motorista de caminhão toco ou trucado. Os interessados deverão enviar currículos para o PAT Posto de atendimento ao trabalhador no e-mail patimococa arroba sde.sp.gov.br. Já o supermercado Pierin também tem vagas para açougueiro. Requisitos da vaga Ter no mínimo um ano de experiência, ser do sexo masculino e ter disponibilidade de horário. Vagas para todas as lojas. Para se candidatar basta realizar o cadastro no site www.pierinsupermercados.com.br. Se inscrever no canal! Obrigado.